O militar de Jaraguá do Sul deflagra hoje a quarta edição da operação Saturação. Eles vão se concentrar no bairro Ilha da Figueira, no Águas Claras, no Boa Vista também. Uma operação com um grande número de policiais, são cerca de 11 carros da polícia, o canil também estará presente, vão se concentrar naquela comunidade, cumprir inclusive quatro mandados de prisão, vão fazer vistorias, barreiras de trânsito, uma operação bastante intensa para mostrar a presença da polícia concentrada em um só lugar. Portanto, nesta tarde, quarta edição da operação Saturação, bairro Ilha da Figueira, Águas Claras e no Boa Vista. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.